Oi minha gente, cheguei com notícias pra vocês, o mundo da internet não para e tudo está aqui pegando fogo e gritando o nome da Deolane, minha gente, que babado é esse? Enfim, vamos trazer aqui notícias pra vocês falando sobre a Deolane Bezerra, que ela ficará em penitenciária super lotada onde estão as condenadas por canibalismo, onde elas cumprem pena. A colônia penal feminina de Boiqui, acho que é Boiqui que se fala, Pernambuco, tem capacidade para 107 presas, mas atualmente abriga 246, informou o sindicato dos policiais de Pernambuco. Hoje saiu essa notícia na abriga de 10 de setembro de 2024, às 5h48 da tarde, falando que a influenciadora digital Deolane Bezerra, que teve novamente a prisão preventiva decretada pela justiça nesta terça-feira, dia 10, será encaminhada para uma unidade prisional super lotada, a colônia penal feminina de Boiqui, numa grécia de Pernambuco. O local tem capacidade para 107 presas, mas atualmente abriga 264 pessoas. Segundo informações do sindicato dos policiais penais do estado, a penitenciária está localizada a cerca de 280 quilômetros de Recife, Pernambuco, conforme divulgou a coluna segurança. Assinada por Rafael Guerra, a equipe do Jornal do Comércio de Pernambuco, JCPE, o alvo da investigação de um esquema que movimentou cerca de 3 milhões. Com lavagem de dinheiro e jogos de azar, a empresária ficará na mesma unidade onde duas mulheres cumprem pena por canibalismo, que é a Isabel Cristina, Torreão Pires e a Bruna Cristina Oliveira da Silva, que foram presas junto com Jorge Beltrão, Negromonte e da Silveira, em abril de 2012, no município de Garanhuns. Isso é um dos famosos conhecidos, né? Canibais de Garanhuns. Também no agrécio do Pernambuco, o trio confessou o assassinato de mulheres desaparecidas na região e repercutiu mundialmente como canibais de Garanhuns. Além da empresária, também foram beneficiadas com direito de prisão domiciliar Maria Eduarda Filizola, a esposa de Darwin Henrique da Silva, dono do Esporte de Assorte, empresa de apostas online investigada, e Marcela Tavares Henrique da Silva Campos, a irmã de Darwin e a sócia dele. Numa dessas empresas investigadas, há influenciadoras e mais de 10 pessoas foram presas suspeitas de integrar esse esquema. A Deolane, que também é advogada, teve sua prisão domiciliar revogada em menos de 24 horas. Ela foi informada sobre a nova decretação de prisão preventiva ao se apresentar no fórum do desembargador Rodolfo Aureliano, na região central do Recife. Na saída da colônia penal feminina, na segunda-feira, dia 9, Deolane fez críticas à polícia civil. E a Deolane falou, Foi uma prisão criminosa, cheia de abuso de autoridade, eu não posso falar sobre o processo, eu fui silenciada, declarou a Deolane, minha gente. Enfim, né, a Deolane aí foi comparecer no fórum, e lá teve a notícia que o seu pedido de prisão domiciliar foi revogada, e ela está indo aí para o presídio, junto, né, com suas aí novas companheiras de cela ou de presídio, né, não sei se elas vão ficar no mesmo ambiente, pois aí fala que a prisão está super lotada, um lugar que era para suportar 107 pessoas, e tem 164, agora vai ter 165, porque a mãe está chegando, gente, hashtag, a mãe está enjalada. É boa sorte aí para a Deolane, né, nesse processo, nesse turmo, um milhão de emoções que ela está aí passando, que vai sim para trás das grades, e junto com pessoas aí em má índole, e como ela falou, né, que ela está silenciada, ela não pode declarar nada sobre o seu processo, porque senão vai piorar para o lado dela. A notícia de hoje é essa, espero que vocês tenham gostado, curte muito o vídeo, compartilha, para eu trazer mais informações para vocês, não se esquece de se inscrever no canal, para não perder nenhuma noventada que eu estou aqui atualizando nem tudo, e trazer todos os babados de um momento para vocês.